Oi, meu nome é Otávio, estou no Year 3 e hoje vou apresentar um trabalho para a Feira de Ciências de uma cidade antes de um desmoto e depois. A gente vai começar antes com a cidade linda e feliz. Infelizmente, essa é a cidade depois de um terremoto. Polícia, ambulância e helicópteros passando para resgatar pessoas. Casas quebradas, carros quebrados, animais feridos e pessoas feridas. Muito, muito, muito triste. Vou explicar um pouquinho do terremoto. Imagine que a Terra fosse como um quebra-cabeça. As peças podiam se chamar de placas tectônicas. Elas se movem um pouquinho, mas nós não sentimos porque o movimento é bem lento. Mas quando a batida é forte, causa uma tensão no solo da Terra, que é chamado de terremoto. O local onde o tremor surge fica no fundão da Terra, chamado de hipocentro. Já o lugar da superfície terrestre, onde o tremor chega, é chamado de hipocentro. Tchau! Olá, eu sou o Felipe do Year 3. Eu fiz uma maquete em uma cidade antes e depois de um terremoto. O encontro das placas tectônicas que causam o terremoto. O último tsunami foi no México depois de um terremoto muito forte. O terremoto é muito forte, mas o tsunami é mais forte por causa da água. O maior terremoto que teve foi no Chile em 1960. Oi, meu nome é o Felipe do Year 3 e hoje eu vou falar sobre o meu projeto do terremoto. As placas tectônicas são blocos semiriginos que formam a próstata terrestre. O movimento dessas placas é contante e fazem com que se afastem ou se aproximem uma das outras. Os terremotos são mais comuns, causados por processos técnicos e pelos flamantes da costa terrestre. Os terremotos são tenores produzidos ao longo das flamantes que geram a ligação da superfície. Essas placas tectônicas, quando elas se movem, causam um terremoto na superfície. Esse daqui é o exemplo de uma cidade após o terremoto. O terremoto é tudo destruído, os vírus, as coisas pegando fogo, tudo caindo. O terremoto é uma venda na natureza e ele causa monstrança. Oi, meu nome é Duda e hoje eu vou demonstrar a maquiagem do terremoto. Os terremotos ou abalos sísmicos são provocados por movimentos na próstata terrestre, composta por enormes placas de rocha, chamadas de placas tectônicas. Além disso, os terremotos também podem ser resultantes de atividade mecânica. O terremoto é um tempo, que eu vou colocar a maquiagem do terremoto. Vamos lá. Vamos lá.